Olá, amados, tudo bem? Mais uma vez aqui de Uriene, do canal Orquídea e Fé. Como é que vocês estão? Graças a Deus, eu estou bem, espero que todos vocês também. Eu vim tratar com vocês de um assunto interessante aqui. Enquanto você continua olhando aí essa menina linda minha, o orquidário continua perfumadíssimo com ela. Tá vendo como a flor é bem durável? Ela é linda. Eu gostaria de tratar com vocês de um assunto sobre cultivando orquídeas no inverno. Sabe por quê? Porque isso é um assunto que às vezes nos intriga. Eu mesma, todo dia de manhã, quando eu entro aqui no orquidário, eu tenho a impressão, assim, quando eu vejo isso aqui, olha aqui. Tá vendo? Essas folhas amarelas. Eu penso assim, meu Deus, será que eu não estou acertando? Será que está tendo algum problema aqui? Tá vendo que ela está bem amarelinha? Aí a gente olha ela e mais algumas outras que agora eu vou mostrar pra vocês. E a gente pensa assim, nossa, não estou dando certo. Não está dando certo. Eu não estou conseguindo. Meus amados, deixa eu te falar uma coisa. Não é não, está tudo bem. É porque nesse tempo, no inverno, as plantas em geral, você já pode ter visto agora no outono, quando as folhas caíram e agora o inverno, vai amarelando mesmo. É natural isso acontecer com toda planta e com as orquídeas não é diferente. Tá bom? Então, eu quero te tranquilizar, dizendo pra você, isso acontece. Isso pode acontecer com as plantas. Deixa eu te mostrar aqui uma outra. Olha aqui. É um processo que a gente já conhecia dos catacetos, né? Olha esse cataceto aqui. Tá vendo? A flor está completamente amarela. Olha aqui. Tem algumas aqui ainda verdinhas, mas ela está amarelando. Por quê? Porque os catacetos, eles entram em dormência. Ele vai perdendo completamente as suas folhas como esse. Olha aqui. Sem nenhuma folhinha, mas com uma arte linda e maravilhosa. Olha aqui. Tá vendo? As folhas não é motivo de o cataceto não florir. Ele flore naturalmente. Com as orquídeas também, meus queridos. Mesmo elas amarelando, elas são plantas que vão continuar florindo, porque elas têm um processo natural. Dá uma olhada nessa aqui. Tá vendo? Essa aqui também está amarelando. Olha aqui. Ela vai cair. Ela vai perder. Ela vai descartar. Ela não vai ficar pra sempre com todas as folhas, meus amados. Vai perdendo. Mas ela está linda aqui. Bem verdinha. As folhas de cima. Temos um brotinho ali maravilhoso. Dá uma olhada lá. Tá vendo? E raízes também perfeitas de verdinha lá. Olha a ponteirinha. A coisa mais linda. Isso é maravilhoso de ver. Não é assim? Olha aqui outra que eu vou te mostrar. Tá vendo? Esse oncídio. É um mini oncídio. Tá vendo? Você olha assim, parece que está amarelo, né? Mas olha as artesinhas floral. Esse aqui foi um presente. Ganhei da minha amiga Valéria. Olha que linda. Olha aqui. Nesse tronquinho aqui. Ela amarrou todo lindinho. Já me deu assim plantadinho. Com as artesinhas florais. Ele tem sete artes florais. Pensa numa coisa linda. Mas aí às vezes a gente vê amarelinha e a gente pensa assim, nossa, tá morrendo. Tá não, meus amados. É um ciclo natural da vida das orquídeas. Como a gente sabe que na vida da gente tem primavera, verão, outono e inverno. Não é assim? Não é algo pra você entrar em desespero. Até na vida nossa. Nas situações adversas da nossa vida. Nós passamos por situações aonde os invernos vêm, não é verdade? Nem todo dia é verão. Nem todo dia é primavera florido. Ou com sol maravilhoso lá fora. Tem dia que é inverno. Tá frio. Tá sombrio. Tá embaçado. E vai se amarelando. Mas eu quero te dizer, tenha paciência. Porque esse processo é natural. A sua planta não está morrendo. Simplesmente você precisa continuar com os cuidados. Vai olhando, observando bem se realmente é esse ciclo natural. Se não vai surgindo nenhuma pontinha preta. Alguma coisa assim para ser realmente prejudicial a ela. Não deixe os cuidados. Eu vou até te mostrar algo aqui que eu tinha falado no outro vídeo. Olha aqui, tá vendo? Olha que linda essa planta. Olha aqui. Perfeita, olha. Um enraizamento maravilhoso. Olha aqui. Isso aqui é uma abraçávula. Eu amo abraçávula. Olha só as raízes perfeita e maravilhosa. As folhas bem verdinhas. Mas dá uma olhada aqui em alguém que ama também as folhinhas, as raizinhas verdes. Olha aqui. Eu falei para vocês sobre pegar um palitinho e ver os bichinhos nas raízes no outro vídeo. Dá uma olhada nisso aqui. Olha aqui. Olha bem. Está dando para ver? Olha aqui. Olha aqui. Eu vou colocar aqui para ver se não tinha para dar para você ver. Esse pontinho aí, olha aqui. Está vendo? Querendo comer as raízes. Quando você passa a mão aqui, ele é meio mole. Está vendo? Sai uma aguinha esquisita dele. Ele também ama raízes. Por isso é necessário, mesmo no inverno, você continuar cuidando das suas plantas. Elas estão lindas, bem enraizadas. Mas precisa de todo o cuidado, não é verdade? Porque plantas são assim. O intuito da gente é cultivá-las com amor. E eu sei que Deus tem cuidado delas assim como tem cuidado de nós. Olha só que coisa maravilhosa aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Se isso aqui não é de alegrar nosso coração. Está vendo? Eu não vou revelar ainda o nome dessa maravilhosa cateleia para vocês. Que eu quero mostrar depois ela para vocês florida. Mas dá uma olhada nisso aqui. Que saúde. Está vendo que lindo? Então, meus queridos, não fica triste achando que essas folhinhas amarelas é uma morte. Não. Está bom? É só um processo. Como nós temos passado na nossa vida por processo. Como eu sei que você passa por processo. E Deus tem cuidado da tua vida. E eu sei que ele de contínuo vai continuar cuidando. Mas é só um processo. Processos passam. Está bom? Não fica desesperado, não. Processos é uma coisa que passa. Às vezes tem dia que está bem amarelinho. Mas vai chegar um dia que vai esverdecer. Como essa. E vai ser maravilhoso. Está bom, meus amados? Que Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Que Deus continue guardando a tua vida, a tua saúde e toda a tua casa, tá? Um abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.